Diz-lhe Jesus Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura Quem crer que for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado Arrependei-vos, que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder, no céu e na terra Portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém Estamos na contagem regressiva para a volta de Jesus Cristo Você também é convidado ao banquete do perdão Alguém pergunta, o que é necessário para que eu faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa Dá um passo para Cristo e receberás perdão Alguém pergunta, quanto tenho que pagar para alcançar esse direito? Nada, Jesus Cristo já pagou e bem pago com sangue no duro madeiro da cruz Ele disse aos apóstolos, de graça recebei, de graça dai Entrai pela porta estreita, porque largue a porta E espaçoso o caminho conduz a perdição E muitos são os que entram por ela Porque estreita é a porta E apertado o caminho que leva a vida E poucos há que a encontram Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas Que vêm até vós, vestidos como ovelhas Mas interiormente são lupos devoradores Cuidado com os falsos pastores Esses são cães gulosos Não se podem infartar Eles são pastores que nada compreendem Todo ele se torna para o seu caminho Cada um para a sua ganância Jesus disse, eu sou o bom pastor Reconheço as minhas ovelhas E das minhas sou conhecido Mas o pastor que não é pastor De quem não são as ovelhas Verve o lobo e foge Porque não é pastor, é mercenário Deus não precisa de dinheiro Não oferece de graça a salvação Que é uma dádiva de Deus aos homens Nações e tribos Povos e língua Todo povo é convidado a procurar a salvação Ó vós todos que têm de sede Vinde as águas Porque assim diz o Senhor Por nada fosse vendido Também sem dinheiro sereis resgatado Examinai atentamente a palavra de Deus E para assim dizer Por meio de Abraão a Televi Que recebe dismo Pagou o dismo Porque o precedente mandamento é abrogado Por causa da sua fraqueza e inutilidade Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna por Cristo Jesus Nosso Senhor Servir a Deus É renunciar o mundo Pois que aproveita o homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Enquanto muitos estão Ociosos em busca de riqueza E a escrava da moda Arranjar os seus adornos E outros em busca dos prazeres carnal Pode ser que numa dessas horas O juiz de toda a terra Pronuncie a sentença Pesado fosse na balança E foi achado em falta Hoje é dia aceitável Hoje é dia de salvação Não deixe para amanhã O que pode fazer hoje Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem o Pai Se não por mim Alguém pode até viver sem Jesus Difícil é morrer sem Ele Ouve-te em tempo aceitável E socorre-te no dia da salvação Por que motivo morrereis O caso de Israel? Busca o Senhor Enquanto se pode achar Invoca-o Enquanto está perto Porque este mandamento Que hoje te ordeno Te não é encoberto E tão pouco está longe de ti Veja que hoje Te tenho proposto A vida e o bem E a morte e o mal Os céus e a terra Tomo hoje por testemunho contra vós Que te tenho proposto A vida e a morte A benção e a maldição Escolhe, pois, a vida Para que viva tu E a tua semente E me mostrou-me O rio puro da água da vida Claro como um cristal Que procedia do trono de Deus E do Cordeiro E ali não haverá mais noite E não necessitará de lâmpada Nem de luz do sol Porque o Senhor Deus os aluia E reinarão para todos sempre Amém Segue a paz com todos E a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Guarda o que tem Para que ninguém tome a tua coroa Que Deus encaminhe os vossos corações Na graça do Filho de Deus A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Seja com o vosso Espírito Amém A graça do Filho de Deus 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 A CIDADE NO BRASIL